Olá, Canção Nova! Que saudade que eu estava de vocês! Sou a psicóloga Adriana Poteschi, e a última seleção de vídeos que fizemos aí em Cachoeira Paulista foi ainda antes da pandemia. Muitas coisas mudaram nesse ano, não é verdade? Na minha vida aconteceram muitas coisas. Até a morte do meu paizinho, que faleceu de câncer. Com você, houveram perdas? Você perdeu pessoas, emprego? Quantas mudanças! Na verdade, é uma grande sacudida mundial tudo o que está acontecendo nesse ano. E eu espero imensamente que eu e você tenhamos amadurecido. Porque se a gente, nessa sacudida, não mudou em nada, eu acho que aí somos caso perdido. Bom, a Canção Nova me pediu para responder uma pergunta. Com a pandemia, muitos projetos pessoais e profissionais ficaram paralisados, pois o ano praticamente teve três meses. Como lidar com esse sentimento e se reorganizar? Bom, primeiro, quem ficou paralisado com os projetos pessoais, ai, merece um buchão de orelha, né? Por quê? Porque, sim, muitas coisas pararam, mas... E muitas pessoas usaram essa desculpa por causa do Covid, por conta do Covid. Muitas pessoas realmente paralisaram, né? E perderam uma oportunidade belíssima de se desenvolverem ainda mais. Nunca, em toda a história, se teve tantos cursos sendo dados gratuitamente, inclusive em grandes universidades, em grandes cursos de pós-graduação. Então, se essa sacudida não te mexeu da cadeira, não te mexeu da poltrona, né? E se o sofá é que afundou nesse período, é porque algo dentro de você precisa mudar. O que precisa ser mudado? São várias coisas, nós não vamos conseguir abordar tudo aqui, mas uma das coisas são essas crenças negativas de pensar que eu não consigo, né? E ai, diante disso, por exemplo, eu posso paralisar. A outra razão que eu tenho visto é preguiça. Sim, preguiça. Muitas pessoas justificam o seu fracasso por preguiça. Uma outra condição é a questão do papel da vítima. Eu sou vítima do Covid. Ó, vida ou azar? A minha vida está um caos, né? Então, esse sentimento da vítima nos paralisa, sim. Porque, afinal de contas, eu visto essa carapuça de que eu sou vítima de uma situação. Mas por que algumas pessoas, nesse momento, reagem, se tornam ainda melhores enquanto profissionais, enquanto pai, mãe, pessoas, né? E outras regridem se colocando nessa posição? Nesse período, eu estou realmente no meio do mato, né? Então, isso é com certeza uma graça de poder estar confinada no meio do mato. E teve um dia em que um posto do vizinho secou e a gente foi tomar banho de lama, né? Eu, meu filho, literalmente, né? Todo sujo de lama. E calhou que eu pedi para a vizinha que estava ali conosco filmar. Fiz ali um pequeno vídeo, postei nas redes, né? E aí, uma das pessoas fazendo comentário em particular, disse que admirava aquilo, que coisa maravilhosa. Enfim, e aí eu respondi para ela, eu não conheço essa pessoa, mas eu respondi para ela, falei, toma um banho de lama também, né? E ela respondeu assim, as minhas condições não permitem. Quando eu escutei essa frase, li essa frase, eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, ai, 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 e agora, né? Vai que ela está no hospital, né? Numa cama e não pode realmente sair do hospital e tomar um banho de lama. Mas, por uma ou outra frase, eu falei, não, acho que não é esse o problema. E arrisquei uma resposta com um pouco de bom humor, né? Olha, é simples, eu falei para ela. Cabe um buraco na terra, né? E enche de água, sabe? Foi tão bonita a resposta dela, porque ela ali na resposta assumiu, né? Você tem razão, né? Eu posso fazer isso sim, mas as coisas que eu coloco para mim mesma, né? Os bloqueios que eu faço com a minha própria vida, estão me impedindo de cavar um buraco se sujar de lama, né? Que bonito da parte dela de ter visto isso. Então, pensa em você, se você não está nessa condição, né? Da vítima do Covid. Inclusive, escuto muitas desculpas, né? Não levo o filho para passear, para viver, estão todos estressados, né? Surtando por causa, por conta do Covid. Mas o mundo não fechou. Está na hora de você saber, né? Que a vida está aberta. Não usa mais o Covid como desculpa. Não usa mais o Covid.